Fala galera do Desenho em Tum, aqui é Everton Coach na área E o desafio de hoje está mais rápido que um raio E é isso mesmo, nós vamos desenhar o nosso super velocista Sonic Então já prepara o lápis e papel na mão e vem correndo comigo pra esse desafio Ah, e não esqueça de deixar o seu like E assim ficou pronto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E esse foi o nosso Super Velocista Sonic. E aí, curtiu o nosso desafio? Se você gostou, já vai deixando o like e não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo desafio Deseen Toon. E aí, curtiu o nosso canal. E aí, curtiu.